Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para falar um pouquinho mais sobre o CFC e o CRC. Mas antes eu peço que vocês cliquem no botão inscrever-se aqui no canal, pois só assim vocês vão ficar sempre atualizados com os novos vídeos que são postados aí pra você. Curta também a nossa página no Facebook e siga no Instagram. Bom pessoal, eu recebi uma mensagem da minha amiga Marielle Mendes que diz o seguinte Oi Leo, boa noite, tudo bem? Bom Marielle, estou bem, espero que você também esteja. Leo, qual a diferença entre CFC e CRC? Essa é a primeira dúvida. E quando eu terminar a faculdade, sou obrigada a fazer? E se não fizer, quais as consequências? Bom Marielle, eu vou falar pra você primeiro a diferença aí do CFC pro CRC. O CFC é o Conselho Federal de Contabilidade. E o CRC é o Conselho Regional de Contabilidade. Tem algumas atribuições aí dos Conselhos Regionais de Contabilidade que eu vou trazer aqui pra você. A primeira delas é a seguinte, expedir e registrar a carteira profissional. O CRC, os Conselhos Regionais de Contabilidade de cada estado, por exemplo, CRC-SP, que é o Conselho Regional de São Paulo, CRC-SC, que é o de Santa Catarina, enfim. Os Conselhos Regionais aí, que são os estaduais, eles têm aí uma atribuição. Uma delas é registrar a carteira de profissional. Pra isso que as pessoas fazem o exame de suficiência, pois elas querem ter a carteirinha ali de contador pra poder exercer de maneira legal, sem ser prejudicada aí por alguma fiscalização ou algo do tipo, por estar exercendo a profissão de maneira irregular. Então, o CRC, ele faz aí as carteirinhas de contador e você, uma vez com ela, você consegue exercer a sua profissão aí tranquila e sem problemas. Outra atribuição do CRC é examinar reclamações e representações escritas acerca dos serviços de registro e das infrações dos dispositivos legais vigentes relativos ao exercício da profissão de contabilista decidindo a respeito. Então, ele fiscaliza ali, né? Os Conselhos Regionais de Contabilidade, ele fiscaliza pra ver se as pessoas estão exercendo a profissão de contador aí de maneira adequada, seguindo os princípios éticos e as leis aí que a gente tem que seguir. Outra atribuição é fiscalizar o exercício das profissões de contador e guarda-livros, impedindo e punindo as infrações e, bem assim, enviando às autoridades competentes minuciosos e documentados relatórios sobre fatos que apurarem e cuja solução ou repreensão não seja da sua alçada. Publicar relatório anual de seus trabalhos e a relação dos profissionais registrados, elaborar a proposta de seu regimento interno, submetendo a aprovação do Conselho Federal de Contabilidade e representar ao Conselho Federal de Contabilidade acerca de novas medidas necessárias para regularidade do serviço e para fiscalização do exercício das profissões previstas. Então, é assim, né? Respondendo a sua pergunta, a grosso modo, CFC é o Conselho Federal de Contabilidade e o CRC é o Conselho Regional. Então, aí, a grosso modo, né? A diferença do CFC pro CRC é essa mesmo, né? CFC é o Conselho Federal de Contabilidade e o CRC é o Conselho Regional de Contabilidade. E assim, você perguntou, quando eu terminar a faculdade, eu sou obrigada a fazer? Eu imagino que você está perguntando sobre a prova do exame de suficiência. Você não é obrigada a fazer. Por outro lado, né? Se você quiser trabalhar na área de maneira certinha, de maneira legal, você tem sim que fazer o exame de suficiência para você conseguir a sua carteira de contadora, né? Porque senão você está sujeita a alguma fiscalização aí do CRC, do Conselho Regional de Contabilidade, daí de onde você mora, e pode ser punida por estar exercendo a profissão de maneira ilegal. Aí você fala, ah, mas muita gente trabalha sem a carteirinha e tá beleza, não dá nada. Bom, isso acontece realmente. Você vê que muita gente trabalha aí nos escritórios de contabilidade, não tem carteirinha, não tem nada. Mas isso aí é ilegal. Então a pessoa, ela corre o risco de ser pega numa fiscalização e ser punida, né? Por isso. Então, assim, claro que muitas vezes não dá nada, porque a gente sabe que o Brasil é um país de dimensões continentais, né? E, enfim, a tendência é não dar nada mesmo. Mas você corre o risco, sim, de ser pega numa fiscalização e ter que parar de trabalhar, porque somente as pessoas habilitadas aí com a sua carteirinha de contador podem exercer a profissão de contador ou qualquer coisa aí relacionada à contabilidade, né? E estagiários também podem. O resto tá errado, o resto não pode, né? E tá sujeito aí a ser pego em fiscalização. Beleza? Agora, assim, você é obrigado a fazer? Você não é obrigado. Você pode trabalhar aí sem carteirinha mesmo, só que aí por sua conta em risco, né? Tranquilo. E também você não é obrigado a fazer, porque a gente nem sabe também se você quer exercer a profissão, né? Muita gente se forma aí na contabilidade e não quer exercer a profissão, quer apenas o diploma pra poder fazer concursos, né? Que nem estão relacionados à contabilidade, quer apenas o diploma aí pra outros fins, né? Ou então estudou, chegou à conclusão que não é isso que quer. Se você não quer trabalhar na área, você não precisa ter a sua habilitação no Conselho Regional de Contabilidade, né? Então, até uma dica pra você que já passou no exame de suficiência, tem a sua carteirinha, mas não quer mais trabalhar na área, você faz o seguinte, você vai lá no seu Conselho Regional de Contabilidade, pede pra dar baixa, porque aí você não precisa mais ficar pagando aquela anuidade, né? Por uma coisa que você nem vai exercer. Agora, se você quer exercer, quer trabalhar na área, quer fazer concursos públicos para contador, aí é necessário, sim, a sua habilitação no seu Conselho Regional de Contabilidade, e aí você tem que pagar aquela anuidade, tem que fazer essas coisas aí, porque se você não estiver fazendo isso, você corre o risco de ser pego em uma fiscalização, né? Então, as consequências de você não fazer é justamente essa. Você pode ser pego em uma fiscalização caso você exerça serviços contábeis aí, sem a carteirinha de contador. E assim, o CFC é o federal, o CRC é o regional, e tem a FBC, que é a Fundação Brasileira de Contabilidade. O Conselho Federal de Contabilidade, junto com a FBC, fazem as provas aí do exame de suficiência. Então, é muito comum a gente falar, ah, vou fazer a prova do CRC, ah, vou fazer a prova do CFC. É tudo a mesma coisa, né? É tudo a mesma prova, é o exame de suficiência. E outra coisa também que me perguntaram aqui no meu Facebook foi o seguinte, ah, eu quero comprar um livro de contabilidade, mas está escrito que é para o CFC, e tem outro que está escrito que é para o CRC, e qual que eu compro? Dá na mesma, né? É tudo voltado aí para o exame de suficiência, então dá na mesma. Nesse caso, de livro, é a mesma coisa. CFC, CRC, o título do livro pouco importa. Geralmente, esses títulos de livro aí estão sendo focados aí para o exame de suficiência. Então, é isso aí, beleza? Tranquila? E eu espero que tenha esclarecido as suas dúvidas, Marielle Mendes, né? E se ainda assim ficou alguma dúvida, mande um e-mail, deixa aí no comentário, e eu vou ter o maior prazer em responder. Muito obrigado quem assistiu o vídeo, e até a próxima. Sucesso aí na sua carreira, no exame de suficiência aí, e que Deus abençoe a sua vida, pois sem Deus não somos ninguém. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.